Eles aprendem desde cedo que, poxa, se eu ajudo um pouquinho, eu tenho muito mais, eu tenho retorno. Então você não precisa ter aquela consciência, nós vamos pagar uma festa. Não, vamos arrecadar, vamos também arregaçar a manga e trabalhar para conquistar já um pouquinho do nosso, ajudar os nossos pais. Isso gera uma conexão legal entre colégio, aluno e família. Colégio Rumo, conectado a você.